Essa câmera de segurança poderá ser decisiva na investigação da Polícia Civil sobre o mistério que envolve o atropelamento de um jovem de apenas 24 anos, atendente de farmácia, o nome Francisco Santos. O crime aconteceu neste último domingo, dia 26 de agosto. Era por volta das 6h20 da tarde, nessa avenida de duas pistas da cidade de Águas Lindas de Goiás, município que fica na região do entorno do Distrito Federal. Segundo informações e essa câmera de segurança, a vítima do atropelamento, Francisco Santos, atendente de farmácia, ele seguia por essa avenida na companhia de uma amiga, Gleice. Quando de repente, do nada, nessa altura aqui, bem próximo a este poste de iluminação pública, nesse local, repare nas imagens, aparece um carro, ele vem em alta velocidade e na hora, imediatamente, ele simplesmente atropela, jogando para cima Francisco Santos, aqui nesse local. A mulher sai ilesa deste atropelamento, desse, a princípio, acidente. O atropelador, ele acaba saindo em alta velocidade por essa mesma avenida. A amiga, segundo informações, desesperada, apavorada por ver aquela cena, uma cena chocante, o qual mostra o Francisco Santos sendo atropelado, ele que foi jogado para cima, arremessado para cima e cai ali. Ela deixa este local em choque e vem tentar ajudar o amigo ferido no chão. Na hora, toda a vizinhança, moradores da região e também pessoas que estavam passando por aqui, ficam estarecidos com aquela cena, com a cena de Francisco caído no chão, agonizando de dor. Imediatamente, os militares do Corpo de Mobeiros são acionados aqui para a região. Jardim Águas Lindas 2, um bairro da cidade de Águas Lindas. Os mobeiros chegam aqui, prestam os primeiros socorros à vítima, levam ela até um hospital de Águas Lindas. Como o estado é grave, gravíssimo, a vítima, Francisco Santos, é transferida às pressas para o hospital regional da cidade de Ceilândia, que fica no Distrito Federal. Lá, Francisco passa por uma tomografia. A situação dele é complicada. Ele é levado, transferido para o hospital de base de Brasília, por conta de um traumatismo crâniano. Inclusive, no local, ficou uma das sandálias de Francisco Santos. Essa aqui, que ele estava usando no dia do acidente. A polícia agora tenta descobrir a motivação, porque, segundo informações de parentes e amigos de Francisco Santos, ele não tinha inimizade com ninguém. Nenhum tipo de inimizade. As imagens de circuito interno poderão ser decisivas para a polícia civil elucidar esse caso. Deve ter sido de propósito, porque ele quis, porque ele nem socorreu, ele simplesmente só olhou para trás e seguiu.